Olá, crianças! Tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Tia Marina, ela também está bem, está se cuidando direitinho. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez para a nossa aula. Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos cantar uma musiquinha e fazer a nossa oração. Amém? Com minhas mãozinhas, assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. Eu bem quietinho, eu fecho os olhinhos, só penso, só penso em Jesus. Jesus, Papai do Céu, muito obrigada por tudo. Obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pelo pão de cada dia, obrigada pela minha família, obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e a vida dos meus. E desde já, eu te agradeço por tudo. Amém? Fala para Jesus se você ama Ele. Jesus, eu te amo. Dá aquele abraço bem apertado, Jesus. Lembra que a Tia Marina falou para vocês? A gente não pode ver Ele, mas a gente pode o quê? Sentir. Certo? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá para a nossa aula. A nossa aula hoje é sobre história, geografia, falando diferente, mas nem tanto. O que é ser diferente de a Marina Alva? Diferente? Todos nós somos diferentes um do outro, nem os dedos das nossas mãos são iguais. Eles são diferentes um do outro. Mas isso não faz diferença. Faz? Não, de maneira alguma. A Tia trouxe algumas imagens para vocês verem, refletindo sobre as diferenças. Aqui diz assim, ser diferente é bonito. O respeito é diferença. O respeito à diferença deve fazer parte da educação de nossas crianças. Por quê? Temos que respeitar. Se o nosso coleguinha é diferente do outro, se ele tem a pele mais escura ou mais clara, se ele usa óculos, se ele tem cabelo caracolado ou liso, ou cabelo preto, ou cabelo louro, ou cabelo ruído. São diferenças que nós temos que respeitar. Certo? Tem crianças que andam de cadeira de roda, tem pessoas que usam próteses para poder se locomover. Entendeu? Então, cada um de nós temos que respeitar as diferenças. Você respeita a diferença? Vamos lá para o outro texto. Olha para cá. Respeita as diferenças. O que nós observamos nessa imagem? Você olha para os braços que estão apenas nos braços com as mãos, para cima. São todas iguais? Observe. Não. Tem uns mais claros, outros mais escuros. Cada um é diferente. Mas estão todos juntos e respeitando um ao outro. Certo? Vamos lá. Tia trouxe mais uma imagem para vocês. Por quê? Ser diferente é bom. Já pensou que chatice fosse todo mundo igual? Se todos tivessem o mesmo pensamento, não seria legal. Certo? Então, vamos lá. A tia vai deixar essa brincadeira aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou usar o álcool gel, certo? Por que, Tia Marinaldo? Porque essa brincadeira você vai usar, vai tocar o seu rosto. Então, você tem que estar o quê? Protegido. De quê? Do coronavírus, não é, gente? Isso mesmo. Então, em dupla, você com a mamãe, com o seu irmão, com o seu papai, você vai fazer essa brincadeira. Número um, o que ele diz? Sente em frente ao seu colega, ou seu pai, ou seu irmão, ou sua mamãe, como se fosse o reflexo da sua imagem em um espelho. Você vai ficar sentado em frente do papai ou da mamãe, como se fosse a sua imagem refletida no espelho. Certo? Número dois. Vamos começar a brincadeira. Siga o mestre. Em que? Quem fará movimentos para o outro seguir depois troca? Por exemplo, siga o mestre. Eu estou aqui, eu sou a imagem, então eu vou fazer isso aqui. A outra pessoa vai ter que fazer o mesmo movimento. Fiz isso aqui. Vai fazer o mesmo movimento. Fiz isso. A pessoa vai repetir. Por quê? É o espelho. Vai repetir os mesmos gestos. Certo? Você vai massagear o rosto. Você vai massagear o rosto. Aí, depois, sinta o contorno do nariz. da boca. Passou aqui, ó. Na boca. Depois, testa. Faz a testa. Fez o contorno. Normal. Da testa. Normal. Normal é quando está franzida. Você vai fazer o contorno na testa e franzir. Franziu a testa. Você vai fazer esse movimento aqui para ver se está a mesma coisa. Minha testa não franziu muito. Certo? Mas eu tenho certeza que eu vou fazer. Vale a experiência. Franziu a testa. Faça careta. Depois da careta, apalbe as suas orelhas. Pegou na orelha. Ó. Depois de pegar na orelha, parte da sua mão. Você pega nas mãos. Na parte das suas mãos. Cada. Os ossinhos do dedo, ó. Pega nos ossinhos dos dedos. Contovelo. Pegou nos cotovelo. Essa parte. No joelho. Pegou no joelho. E no pé. Certo? Fazendo esse movimento. Tá bom? Então. Número quatro. Observe se há diferenças entre o que sente em seu corpo. E o que você vê em seu colega. Ele vai... Você vai perceber se ele sente o que você sente. É a mesma sensação? É isso que você vai tentar descobrir. É... Conversem sobre os sentimentos e diferenças que vocês notaram. Então. Você vai observar se são as mesmas semelhanças. Se sentiram a mesma sensação. Seu, do seu colega, do seu pai, da sua mãe. Que está te fazendo a experiência com você. Tá bom? Então é a nossa aula. E a estrelinha de hoje vai para... João Paulo. A Eduarda. Vai para Giovana Diniz. Vai para Lorena. Para a turminha da Tia Elisânia. A estrelinha vai hoje para... Laís Caroline. Lara Celine. Maria... Lara Maria. Lívia Maria. Beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. 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 E aí